As tropas ucranianas relataram que a Rússia havia ardeado as estradas de acesso na tentativa de atrasar o ataque. Mesmo com os obstáculos, os militares teriam conseguido avançar mais de um quilômetro após meses restritos a estratégias de defesa. Agora na maior parte, quando começamos a avançar, eles estão ardeando todas as rotas para as posições de frente, então nossos veículos blindados não podem transportar mais infantaria, munição e outras coisas, disse Petro Podaru, comandante de uma unidade ucraniana. Ucrânia recebe mais armas do Ocidente e comemora ganhos em Bakut à frente de Kiev acaba mostrando descompasso entre o exército regular de Moscou e as tropas do Grupo Wagner. Segundo Yejani Priguzin, chefe da organização paramilitar que lidera os esforços em Bakut, os russos estão avançando na expulsão do comando ucraniano de seu último ponto de apoio, localizado ao oeste da cidade. Priguzin também afirma que suas cartas não estão sendo lidas pelo Ministério da Defesa e que está apelando à liderança do Ministério para enviar reforços à área. Ele também disse que os comandantes regulares abandonaram o norte e o sul da cidade, deixando soldados vulneráveis localizados no interior. Infelizmente, as unidades do Ministério da Defesa da Rússia recuaram até 570 metros ao norte de Bakut, expondo nossos flancos, disse Priguzin. Ucrânia diz que mercenários russos intensificaram ataques em Bakut e apesar de reconhecer a saída de posições próximas a Bakut, o Ministério da Defesa russo, chefiado por Sergei Shoigu, negou que suas tropas estivessem cedendo nos flancos e que teria retido munição do Grupo Wagner. No início do mês, Priguzin ameaçou retirar seus soldados do local por falta de armas adequadas. Em comunicado ao Telegram, a vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Maliar, disse que as batalhas ocorreram ao longo do dia nas zonas norte e sul e que as forças russas foram repelidas, ganhando tempo para certas ações planejadas. O inimigo tem mais recursos, mas estamos destruindo seus planos, acrescentou Oleksandr Sirsky, comandante das Forças Terrestres da Ucrânia, nas redes sociais. Seguir